Quando você, olha só que interessante, quando você tonaliza e quando você faz um tratamento, você pode usar basicamente o mesmo tempo, mais ou menos, aproximadamente ali, o mesmo tempo. Alguns tratamentos duram mais, algumas tonalizações vão durar mais, só que você tem o tempo de preparar a tonalização ou a matização, então mais ou menos o tempo é aproximadamente igual. Então, cobrança. Olha só, o tonalizar, geralmente, não é cobrado. Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho de cor, não está? A gente está fazendo, transformando a cor do cabelo da nossa cliente. Então, a cliente é morena e a gente está deixando ela loira, por exemplo, ou está fazendo um retoque, a gente está mudando a cor. Não faz sentido a gente cobrar isso separadamente. Por quê? Porque faz parte da construção da cor. Certo ou errado, faz parte da construção da cor. Então, geralmente, não é cobrado. E o tratamento? O tratamento, para quem não cobra, tem que ser cobrado. Por quê? Porque ele é algo a mais. Ele é algo que não é parte da construção da cor. Ele até é parte da construção de um loiro perfeito e saudável. Mas, o que acontece? Cada cliente, cada cabelo vai ter uma necessidade diferente de tratamento. Alguns mais, outros menos. Então, como que você... Como é que você não vai cobrar se, de repente, você pega um cabelo que precisa de mais sessões de tratamento? Ou que precisa de um tratamento mais completo, antes ou depois das luzes? Como é que você não vai cobrar se, de repente, você pega um cabelo que precisa de mais sessões de tratamento?